Salve duelistas, bem-vindos a mais um vídeo no CybestinBR e hoje é um vídeo diferente onde eu vou estar mostrando para vocês a minha coleção de monstros Cybest. Se eu tentasse passar um por um em algo parecido com um fichário ou de alguma outra forma, muito provavelmente ficaria extremamente longo e complicado de mostrar tudo, afinal são muitos e aqui como vocês estão vendo eu sempre me esforcei para ter no mínimo uma cópia de cada monstro Cybest e também de algumas cartas mágicas e armadilhas, suportes específicos para Link ou para Cybest, não está organizado de nenhum critério específico, são só para vocês verem aqui a grande quantidade de monstros Cybest, a coleção não está 100%, ainda existem pouquíssimos monstros que eu não tenho, mas que pretendo adquirir, ok? sempre que eu posso também quando surge a oportunidade eu subo a raridade de alguns deles que saiu comum, depois ficou fóio, aí se for baratinho eu vou lá troco por uma versão mais interessante. Esses aqui são os Cybestes genéricos, né? As Staples Cybestes, né? Os Cybestes que vão em qualquer deck, mas eu também vou estar mostrando os arquétipos, os arquétipos que eu tenho também quase todos e aqui estão os monstros Link, os links genéricos da coleção que são bem importantes, são basicamente a alma do tipo Cybestes, porque junto com o lançamento do tipo Cybestes também chegou a invocação Link, então, como era de se esperar, o tipo Cybestes possui a maior quantidade de monstros Link do jogo, são muitos, muitos mesmo, e esses são apenas os genéricos que não estão incluídos em nenhum tipo de arquétipo. Começando a falar sobre os arquétipos, temos aqui os Topologic, e agora as estrelas do anime, os Cold Talks, cada Cold Talk Link foi revelado de uma maneira bem impactante para o enredo da história, tiveram duelos específicos para apresentar os Cold Talks Link, sendo que a primeira invocação deles quase sempre foi de forma decisiva para algum duelo em andamento. São alguns dos mais conhecidos aqui, aproveitando também para mostrar algumas cartas Synet, são as cartas Synet que dão suporte direto para os Cold Talks e ou para o tipo Cybestes, bem como algumas cartas que apesar de não serem cartas Synet, são cartas que citam em seu texto os Cold Talks, e por isso estão aqui também na coleção. Aqui nós temos muito provavelmente o arquétipo Cybestes mais conhecido do jogo. Não que as pessoas tenham tido escolha, quem joga no competitivo em algum momento teve contato com esse deck, muito provavelmente enfrentando esse deck. Salamangrit, um dos primeiros arquétipos do tipo Cybestes, foi lançado com pouquíssimas opções, depois ganharam um estrutural que revolucionou o Yu-Gi-Oh! Na verdade, raríssimos casos você tem um deck que recebeu suporte e tomou lista logo um mês depois, porque foi um deck extremamente acessível, muito barato. No início você tinha que pegar pouquíssima coisa por fora para ter um deck extremamente consistente. No estrutural que veio ele também vieram reprints imprescindíveis para vários aspectos do jogo, então por isso foi um dos estruturais mais vendidos da história, o que faz do Salamangrit o arquétipo Cybestes mais conhecido. Então aqui estão não só os monstros de deck principal, bem como suas opções Ritual, Exceed, Fusão, Extra Deck, que são os links. E temos aqui também as cartas mágicas, nem todas são usadas no main deck de uma versão competitiva, mas estão aí as cartas desse que provavelmente é o mais conhecido dos decks Cybestes. Aqui estão os MathMech, um de dois casos de arquétipos Cybestes que não apareceram no anime, foram lançados para o card game. E como vocês estão observando, falta o Exceed, a Lembarte, o Exceed um pouco mais caro, porque ele pode ser usado fora do contexto do deck principal. É um dos pouquíssimos Cybestes que eu ainda não tenho. Estão aqui os Mechamáticos, MathMech ou Zanki. Atgnister, aqui estão eles. Um dos que lançou muito caro, com um preço injustificável no lançamento. Esse aqui faltam alguns. Um dos decks mais legais também. Usado por um dos personagens mais carismáticos do Reigns. Para alguns, o deck Cybestes mais bonito do jogo. Isso porque esteticamente falando, de fato, é um dos que possui as artes mais bonitinhas, mais fofinhas. Que foge daquela premissa de coisas relacionadas ao saber-espaço. Coisas com formas discutíveis e bastante abstratos. Esse, de fato, tem sua inspiração em algo muito mais harmônico. Literalmente, de fato, mais bonito. Também foi um dos que lançou com um preço injustificável. Aparentemente, a Konami tentou apostar nesse deck como um possível deck para o competitivo. Mas ele não foi tão bem abraçado pelas pessoas por conta da restrição de atributo. Ele tem um link spam impressionante. Contudo, a restrição de atributo faz dele um deck com baixo acesso a staples de extra. Logo, também considerado um deck fofã por conta disso. Mas tem um potencial indiscutível. Sendo um dos decks mais legais também, do tipo Cybestes. Bom, pessoal, aqui é a minha coleção também, só que visto de uma outra perspectiva. Eu demorei um pouquinho, mas eu cadastrei todas as minhas cartas. Seus respectivos idiomas, seus respectivos coleções. Tudo certinho aqui. Porque é uma outra forma de ver a coleção, certo? E aqui eu quero tratar de alguns pontos interessantes com vocês. Por exemplo, alguns dados curiosos sobre a coleção são 586 cartas. Uma quantidade volumosa de cartas individualmente, né? São 586 cartas. Eu consigo filtrar essas cartas porque eu criei algumas tags aqui de identificação. Então, se eu quiser ver todas as minhas cartas Cybestes genéricos normais, por exemplo. Então, eu sei que eu tenho os Cybestes genéricos normais. Mas eu também poderia ver os Cybestes genéricos de efeito. Vai aparecer muitos outros, né? Na verdade, a quantidade é muito grande de Cybestes genéricos de efeito. Aqui eu tenho as raridades, né? O idioma está bem fácil de ver aqui. O que está em português, o que está em inglês. Se é comum, se é folha. Dá para bater o olho e saber quais cartas são folhas. Então, é uma forma interessante de você visualizar sua coleção. Entender sua coleção sem necessariamente ter que estar manipulando a coleção. A título de curiosidade também, mais algumas informações aqui sobre a coleção. É que dessas 586 cartas, são 233 comuns, 61 raras, 145 super, 104 ultras, 38 secretas e 5 prismáticas. Sendo que são 80 cartas em inglês, 504 cartas em português. Ainda dentro aqui da plataforma da Card Catalog, eu só vou mostrar para vocês que eu também estou monitorando os Cybestes que eu não tenho. As cartas que eu tenho a intenção de comprar, mas que não comprei ainda. Eu estava acompanhando essas três, Access Code Talker, IP Mascarena e Linkrois. O Linkrois foi banido e isso ajudou para a minha coleção, porque o fato dele ter sido banido derreteu o preço. Então, a quantidade na coleção, eu já tenho um Linkrois, na verdade. Então, eu vou estar excluindo esse Linkrois daqui. E vou estar aproveitando o embalo para adicionar uma carta aqui na lista de desejos, que é o Allen Barthian. Que realmente é outro Cybestes salgado aí, né? É um pouquinho caro, para não dizer muito. Foi lançado na Mystic Fighters, só tem secreto, não teve reprint ainda. Então, eu vou ficar observando aqui, quando é que ele vai entrar num preço interessante. Card Catalog é uma forma bem interessante de você controlar sua coleção e ter informações sobre ela, sem precisar estar mexendo, manipulando o tempo todo. Beleza? Então, vamos voltar aqui para as cartas físicas. Bom, pessoal. Então, essa é a minha coleção de cartas do tipo Cybestem. Quase todos os arquétipos lançados até o momento. Só falta o Live Twin, porque foi lançado no meio da pandemia. E acaba por não ser um momento adequado para comprá-los também, porque para variar foram lançados os Link, que são bem carinhos. Faltam algumas poucas cartas, como o Access Code Talk, a IP Mascarena e o Math MacAlembartian. São essas poucas cartas aí que eu ainda não tenho, mas pretendo adquiri-las em breve. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Esse é um tipo de vídeo um pouco diferente, mas que eu sempre tive muita vontade de fazer esse vídeo. Compartilhar com vocês esse carinho que eu tenho pelo tipo Cybestem, que eu trago desde os primórdios, quando eles foram lançados lá no deck inicial de 2017. Mudando as regras do jogo e revolucionando a forma de jogar Yu-Gi-Oh! A famosa MR4, que fez vários decks saírem totalmente de contexto e permitiu a entrada de vários outros. De fato, foi uma revolução para o jogo. Me despeço por aqui, agradecendo a todos que assistiram o vídeo até o final. Espero gravar algo parecido em breve, mostrando dessa vez aqueles que não apareceram nesse vídeo. Bem como, por ordem de valor também, aqueles que eu consegui aumentar a raridade. Então, não sei quando sai, mas eu tenho a pretensão de fazer uma continuação desse vídeo. Mostrando aí alguns dos Cybestes mais difíceis de conseguir, que são Link Spider, Ultimate, Decode Talk Ultimate, Firewall Dragon, Ghost Raider. São cartas aí que vão dar um trabalhão para serem conseguidas, mas que eu tenho o objetivo de ter um dia para entrar na coleção. Novamente, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Abraços.